Aí gurizada, na moral mesmo, obrigado aí quem colou hoje, é isso aí, a batalha só existe porque tem quem vem vê-la. Ah, quase travei, mas vocês não entenderam. Faz aí, dois MC entrando bug, o que vocês querem ver? Sangue! Sangue tá ligado, eu começo improvisado, MC é... MC língua travada. Tá ligado, meu parceiro, você não tem levada, vem de toquinha, tá com medo de esconder a orelha armada. E olha só, irmão, você não compreende, altas vezes, você é ajudante do Papai Noel doente. E olha só, MCF, tá com o olho cheio de medo, sou especialista no MC, é fazer brinquedo. Eu falo na moral, tu é mó boçal, nós não iam ser nada se não tivesse o C no Natal. Porque você tá ligado, que eu sou forte, você não mora em Cuiabá, você mora no Polo Norte. Aí, meu truta, pra você eu te passo um recado, tô no Polo Norte, mas vai ficar quente pro seu lado. Porque você sabe, cara, que eu vou improvisar, você fala pá, 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 mas é nada. Ainda bem falar da minha levada. Olha só o freestyle pra você, dois beijos pro recalque. Então fica de boa, tá, e você só mete o ovo, faz aí, faz aí. Fica de boa, porque nessa cabeça sua só tem piolho. Porque você tá ligado, olha só, vem se entenda. Se tirar o boné, vai cair as vacas da fazenda. Vou te falar uma coisa, não tem puro voodoo aqui. Pega o shampoo, passa no cabelo pra ver se limpa essa porra e você sai daqui. Beijo aí no ombro, porque é calca ele tá na boca. Os caras é fã, né? Os caras é fã. Aê, gurizada, faz um barulho aí, quem gostou das rimas do Caco. Faz uns barulho aí, quem gostou das rimas do MCF. Aê, gurizada, faz barulho, quem gostou das rimas do MCF. Faz barulho, quem gostou das rimas do Caco. Aê, 1x0 pro Caco. Presta atenção aí, gurizada, você está meio drogado, parece? Meio. MCF terminou, MCF começa. Já começa e já vou escalar. Caco tá quebrado, porque quando era vida, alguém veio e quebrou ele. Mas aí, gurizada, vocês entenderam direito. Quebraram eles, mas quebraram feio. Por isso eu vou falar, eu vou deixar, e essa é a levada. Sabe por que ele não tem uma levada? Porque a garganta dele vive travada. Ainda vem falar da minha, meu truta. Quando você fazer igual, você vai subir de nível, porque você ainda só paga pau. Porque se só é o Caco, puta que pariu, não sei como que colocaram esse cara pra rimar lá na Cone Grill. Então, meu truta, você sabe, né? Fica de boa, porque se só é o mané. Tá ligado, meu parceiro? Eu sigo ajudando o movimento. Eu tô na Cone Grill, por merecimento. E olha só, MCF, você tá sempre na mesmice. Pra mim, chegar no seu nível, eu tinha que formar em burrice. Você tá ligado, mano? É rima improvisada. E eu chego, tá ligado, é, aqui nessa parada. Porque, olha só, eu vou até tarde. E eu chego desse jeito, é, aqui sem dar alarde. MCF, vai tomando o cu, você só fala lorota. Se você quer na rima ou na porrada, pode vir, eu não sou igual o Jota. Eu vou na rima, eu vou na rima ou na porrada, pode vir, eu não sou igual o Jota. É um momento, e eu chego desse jeito, eu vou seguindo o movimento. Porque você tá ligado, MCF. Eu moro no Brasil, tá com inveja porque perdeu lá pro Cone Grill. Aê, gurizada. Lembra de fazer barulho pra um só. Faz aê, um barulho, quem gostou das rimas do MCF? Faz aê, um barulho, quem gostou da rima do Caco? Valeu.